É o plato envolvente que mexica a mente Quem tá presente? As novinhas é saliente Fica loucão nesse joga pra gente Avalia assim pra ela Avalia assim pra ela Vai vai com o bumbum tom-tom Vem com o bumbum tom-tom Vai mexer bumbum tom-tom Vem com o bumbum tom-tom Vem com o bumbum tom-tom Vem com o bumbum tom-tom Vai com o bumbum Vem com o bumbum Outra e meu bumbum Autenticamente falando O perito Mas tá tipo como Um lavazinho É a flota envolvente que mexe com a mente Esquenta presente As novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Vai fazer assim pra ela Vai vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com bumbum Os trem no bumbum tam 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 Tem tomforeira Autenticamente falando O perito Mas tá tipo como Um amadim Um amadim Um amadim Um amadim Já é fios Já é fios Um amadim Já é fios Um amadim 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 Obrigado.